O último lançamento completo de Wet Toon encontra Matt e Valentini trabalhando sozinho com contribuições de Doc Dan Fleece, Erika L. Alder, Mick Flower e Samara Lubelsky. Esses elementos, emprestados do funk e do soul, são notavelmente diferentes do lado country folk do universo estendido de MV e E. Ao mesmo tempo, Valentini sempre trabalhou como um voraz colecionador de discos, procurando expandir seus antigos grampos. Frito na vibe e enriquecido com um pouco das coisas boas, Warping All By Yourself é uma nova porção do glorioso delírio rural servido no mundo da floresta lanosa de Wet Tuna. Aqui encontramos o ideia oral sem amarras de Matt, MV, Valentini vagando selvagem e livre, desacoplado de Petty, PG-6 Gobler desta vez. Liderando uma alegre banda de colaboradores que incluem Erika, E., Alder, Samara Lubelsky, Mick Flower e Dr. Dan. Valentini empresta alguns truques do Brown Rice de Don Cherry nos Groves Hipnotizantes, em câmera lenta, e na entrega quase sussurrada dessas músicas. Seja exaltando as virtudes do sustento caseiro no livro, Raw Food, ou mergulhando fundo no funk. Valentini traz as mercadorias e mais algumas por meio de sua produção de marca registrada specrazol. Uma mistura quase alquímica de texturas que pode entregar o Arthur Russell Mitz, Lee Perry disco de Shaquedon de Sweet Chump Change e Somat Vibe in the World. Em um minuto, e o toque suave e tingido de alma de Kindafeli em Goody no próximo. Como sempre, Valentini interpreta o mago intrépido, dançando com força na luz fantástica, enquanto Wet Tuna continua a evoluir. Lembrando-nos a todos que a distorção é um processo ativo, pelo qual novas formas se tornam possíveis. E aí E aí Obrigado.